O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Graça e paz, coisa boa. Só coisa boa, meu irmão, dá parte de Deus na sua vida, amém? Como é bom podermos estar na casa do Senhor, cantar louvores ao Senhor. Se aqui é bom, imagina o céu. Que maravilha, que coisa gostosa. Irmãos, hoje o pastor Ivaldo não está aqui no púlpito, está meio dodói com Covid, eu já estou com dói do Covid. Porque esse Covid vai levar uma surra abençoada, não é? Queridos, o Senhor nos chamou aqui, aprove a Deus que estivéssemos aqui para meditar na palavra do Senhor nessa noite. E eu gostaria de meditar com você lá no texto de 1 Samuel, capítulo 17, abra sua Bíblia. E o tema proposto para a nossa meditação nesta noite é, quando uma batalha perdida é transformada em vitória. Você pode repetir comigo? Quando uma batalha perdida é transformada em vitória. Nós vivemos em batalhas, irmãos. Pode deixar o texto aí aberto. Nós vamos ler apenas o versículo 41 ao 52. Mas fica aí com a Bíblia aberta. Batalha é o que não falta para nós. Nós estamos vivendo crise de todo lado. É uma batalha todo dia que nós temos que enfrentar. Uma batalha interna e externa, batalhas dentro da família, fora da família. Batalha e crise nos cercam, seja pelo lado da política, da economia, seja por pandemia, seja por outras causas e problemas. Nós vivemos numa batalha. E quando olhamos para as santas escrituras, nós vemos quantas vezes Deus transformou batalhas perdidas em vitórias. Porque Ele é Deus e é para a glória a Deus. Nós lutamos as batalhas de Deus. E Deus luta as nossas batalhas. Povo de Deus precisa ter essa consciência no coração. Seja qual for a luta e a batalha que você que está aqui no templo e você que está acompanhando em casa, tenha, saiba que Deus é o mesmo. E Ele continua transformando batalhas perdidas em grandes vitórias. Eu quero ler esse texto que é um dos textos mais conhecidos. Um dos duelos mais fantásticos que nós temos entre duas pessoas. Há muitas batalhas que foram vencidas com os exércitos de Deus, com o povo de Deus. Mas essa é muito especial. Davi e Golias. Isso é coisa de cinema. Coisa maravilhosa. É um duelo. Deus providencia um duelo que mudou a história de Israel. Que mudou a história de todo um exército. De toda uma guerra. Porque é Deus que é o Deus da guerra. Ele joga os carros no fogo. Despedaça as lanças. Ele que põe fim a qualquer batalha. E eu vou ler o texto e vou ser sentadinho aí, bonitinho, em casa também. Preste atenção. Abra a Bíblia, tá? Abra a Bíblia em casa também aí. E vamos fazer a leitura. Juntos do texto da palavra do Senhor, a partir do versículo 41. Davi encontra-se com o gigante. Diz a palavra do Senhor. O Filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o Filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi. Disse mais o Filisteu a Davi, venha a mim, e darei tua carne às aves do céu e às bertasferas do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Firiteei, tirateei a cabeça, e os cadáveres no arraial dos Filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e às bestasferas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada e nem com lança. Porque o Senhor, do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o Filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao Filisteu. Davi meteu a mão no alfoge e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o Filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o Filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e lançou-se sobre o Filisteu. Tomou-lhe a espada, desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os Filisteus, que era morto o seu herói, fugiram. Vamos ler juntos, irmãos, esse final todos. Vendo os Filisteus, que era morto o seu herói, fugiram. Querido Deus, amado Pai, a Tua Palavra é lida, Senhor, mais uma vez nesse culto abençoado. E agora que há proposta de meditar nela, que possamos fazê-la com temor e tremor diante do Senhor. Tem misericórdia de nós e nos edifica na Tua Palavra. Nós oramos, ó Pai, porque dependemos da Tua Palavra. Dependemos, Senhor, de Te ouvir falar na mente e em cada coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós estamos diante de uma batalha que parece, já perdida, nós precisamos de algumas lições que podem nos ajudar, apresentada por esse jovem chamado Davi. Os pesquisadores da Bíblia, aqueles homens mais estudiosos da Bíblia, eles dizem que Davi tinha nesse duelo entre 18 e 20 anos. Um jovem pastor de ovelhas, que já tinha sido ungido rei, mas ainda estava correndo em sigilo. Não tinha sido anunciado ainda que ele seria o novo rei. Mas era um pastor de ovelhas. Era o filho mais novo, de oito, da casa de Jessé. Esse mesmo jovem que aparece aqui nesta luta, era alguém cheio de talentos. A palavra do Senhor diz que ele era um rapaz cheio de talentos. Mas o cenário era caótico. Era uma guerra. E diante de um personagem que surge do meio do exército filisteu, o medo toma conta de todo o exército de Israel. Saúl já estava atingido. Ele estava sofrendo uma depressão e uma opressão terrível. Porque desobedeceu a Deus, foi rejeitado por Deus e foi tomado de um espírito maligno que o colocava para baixo. Sem esperança de luta, sem alegria. O exército ficou no lugar, não avançou. Porque um homem grande, forte, vai adiante e desafia qualquer homem que estivesse em Israel para enfrentá-lo. E que nesse duelo, aquele que vencesse, seria servo do outro. O país, o exército que vencesse o outro, serviria. Isso era muito comum desde a antiguidade. Reis colocavam seus exércitos um frente ao outro, invadindo o oceano invadido. E alguém trazia o duelo para evitar a matança. E isso aconteceu exatamente aqui. Mas não apareceu ninguém. O medo, a depressão, a falta de coragem. Tinha tomado conta de todo o exército de Saúl. Tinha tomado conta dos generais de Saúl. Tinha tomado conta do próprio rei Saúl. Quantas vezes, irmãos, as batalhas que vêm contra nós nos atormentam e nos impedem de caminhar e perdemos a coragem de enfrentar. Você lendo todo o capítulo 17, o capítulo 16, você vai ver todo esse cenário. Davi era um jovem cheio de talentos. Quando o rei começou a sentir essa depressão e essa opressão, alguém deu uma boa ideia para ele. Olha, descobre aí quem é que toca a harpa. Era um instrumento lindíssimo, maravilhoso, que pode acalmar, pode tirar essa sua angústia. O rei tomou como certo aquilo e mandou procurar em todo Israel alguém que tivesse esse talento. E é interessante que o texto bíblico diz assim, que seja bom. Não é meia cuia não, não é tocar de qualquer jeito não. É que seja bom. E acharam Davi, que além de ser um guerreiro destemido, esse era o perfil desse jovem. Também era um poeta e um excelente tocador de armas. E quando o rei estava angustiado, Davi ia lá tocar, para acalmar o coração do rei. Mas Davi estava cuidando do rebanho do seu pai. O seu pai o chama, você pode depois ir acompanhando a leitura aí. O seu pai o chama e diz, olha Davi você tem que levar comida, para seus irmãos, lá no acampamento da batalha. Lá no fronte. E levou lá queijo, levou lá as coisas que foram preparadas. E vai Davi, caminhando lá para o fronte, para a batalha, que ele não podia ir porque não tinha idade. Não era considerado capaz para estar alistado nos exércitos. O filho mais novo tinha que ficar em casa. Sete de seus irmãos estavam no fronte da batalha. E ele vai. E quando ele chega lá, ele vê um cenário. E aqui começam, irmãos, as lições desse jovem Davi. Hoje, falando em jovem, é o dia do jovem prediteriano, tá? Então, parabéns para você aí, jovem prediteriano. Então, esse Davi aqui, esse jovem prediteriano Davi. Ele chega diante daquele cenário. E eles nos ensinam três coisas preciosas. Primeira, quando a batalha parece perdida. Você precisa ter uma visão correta. Da luta, da batalha que está sendo travada. Irmãos, aquele exército não conseguia ver o que Davi viu assim que chegou. Olha o que diz o texto. Veja lá, passei do versículo 24. Deixe sua Bíblia aberta. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele. E temiam grandemente. E diziam uns aos outros. Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas. Lhe dará por mulher a filha. E a casa de seu pai, isentará de imposto em Israel. Olha o que diz Davi, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo dizendo. Que farão aquele homem que ferir este filisteu. E tirar a fronta de sobre Israel. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? A visão que Davi tem corretamente, é que aquele gigante, aquele agigantado, aquele homem de seis côvodo de altura e um palmo. Aproximadamente três metros de altura. Com uma coraça que lhe pesava 60 quilos. Que um armamento de quase 100 quilos sobre ele. Um guerreiro que amedrontou todo Israel. Esse jovem nos dá uma visão clara, nítida e correta. Não eram homens que estavam sendo afrontados. Mas o exército do Deus vivo. Ele chega e diz o que farão, o que darão àquele que for tirar esta afronta diante de Deus. E quando olhamos, querido, todos os outros textos. Davi continua sempre exaltando e dizendo. Este desafio é um desafio de Deus. É um desafio de Deus. Mesmo tendo a visão correta, queridos. Os obstáculos virão. Davi, com seu coração, com esta visão. Ele pergunta novamente ao povo. E o povo repete as mesmas palavras. Versículo 27. Assim farão ao homem que o ferir. E aí vem o primeiro obstáculo. Seu irmão mais velho, Eliabe. Olha o que Eliabe faz. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens. Acendeu-lhe-se a ira contra Davi. E disse. Porque descestes até aqui. E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Irmãos, é assim mesmo. Quando a gente, às vezes, tem a visão correta, os obstáculos vêm de onde a gente menos espera. O irmão de Davi que estava lá, dias e a dias ali, sem lutar. Era um guerreiro, todos acomodados, amedrontados. E agora ele vê Davi perguntando ao povo. Quem sabe com o rosto ali, contrariado com tudo que estava acontecendo. Seu irmão disse. O que é que tu viesse fazer aqui, moleque? Nossa, o pai tem poucas ovelhas lá no deserto. Tu deixou lá para vir para fazer o quê aqui? Eu conheço a tua presunção. Acusa, Davi. Tu viesse aqui para pisotear na desgraça? Para aumentar a nossa vergonha? Mas, irmãos, se nós queremos transformar, que Deus transforme batalhas perdidas em vitória, nós temos que ter uma visão correta. E ela não pode ser apagada, mesmo que os obstáculos sejam tão próximos de nós. Davi continua. E Davi responde ao seu irmão. Olha que coisa maravilhosa. O que fiz eu agora? Fiz só uma pergunta. Que pitia é esse, meu irmão? O que é isso? Eu só fiz uma pergunta. E que lição maravilhosa. Quando nós temos a visão correta, irmãos, os obstáculos virão. Mas nós temos que ir para o outro lado. Olha o que diz o texto. Coisa linda, coisa linda de se ler. Olha o que diz o versículo 30. Vamos lá? Se você quiser, lê comigo. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo tornou-o a responder como antes. Fica aí com o teu pitia aí. Fica aí com o teu... Tem que ter alguém aqui que vai enfrentar esse... Tirar essa afronta. Mas uma visão correta faz toda a diferença, irmãos. A falta de uma visão correta, nítida, que desvenda, que distingue uma coisa da outra. Nós vivemos num mundo onde as pessoas não se enxergam mais. Nós estamos lutando e não sabemos porquê. Nós não sabemos as lutas que estamos travando. É como se Deus estivesse nos abandonando e estamos lutando sozinhos. O Senhor nos dá, amados, o poder, a graça de olharmos e enxergarmos de forma correta, nítida, transparente, cristalina. Para chegar à vitória. Nós precisamos ter uma visão correta. Mas também, irmãos, em segundo lugar, além de uma visão correta, uma batalha que parece perdida, se transforma em vitória. Quando nós temos a motivação correta. O que é que motiva a sua luta? O que é que tem motivado a sua luta? Sustento? Poder? Vaidade? Nós vivemos num mundo assim, conturbado. Está todo mundo lutando. E a gente não sabe nem com quem está lutando. Mas já sai de casa e diz assim, eu vou matar um leão por dia. Irmãos, são muitas lutas que estão sendo travadas. A nossa luta, diz a palavra do Senhor, não é contra carne e sangue. Simplesmente, é contra potestades. A igreja é sobre ataque, a família é sobre ataque, o casamento é sobre ataque. Nossa juventude, nossos adolescentes e crianças é sobre ataque. O discurso do inimigo parece ser forte. A medronta, assim como Golias fez, diante de todo o exército de Israel. Os homens temiam, diz o texto. Mas Davi tinha uma motivação correta, maravilhosa. Olha o que diz a partir do versículo 31, irmãos. Acompanhe a leitura. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul que mandou chamá-lo. Ele estava incomodado com aquilo. Seu coração batia por alguma coisa, algo tinha que acontecer. E ele não parava, ele não parava. O rei fica sabendo e manda chamá-lo. E diz o texto 32, quando ele chegou na presença de Saul. Olha a palavra de Davi. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. A motivação estava no seu coração. Vou tirar a afronta dele, que ele está querendo colocar aqui banca diante de Deus. Envergonhará a Deus, os exércitos de Deus. A história poderosa de Deus, cantada pelos salmos. O Deus presente, que livra, que salva, que protege. Com braço forte, livrou todo o seu povo do Egito. Tomou por posse, terras e deu ao seu povo. Ele já foi dizendo para o rei, não fique ninguém triste por causa desse sujeito, não. Eu vou. Saul responde de forma imediata para ele. Versículo 33. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu, não poderás ir para pelejar com ele. Pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. É desigual, Davi. É perdido, Davi. De maneira nenhuma. Eu não sei se o rei estava com medo de perder o arpista, que era o remédio para a sua desgraça, quando ele estava atormentado. Você é novo. Ele mata a gente desde que era menino. Mas, irmãos, quando a motivação é correta, quando a motivação é verdadeira, quando a visão é clara, não muda. Decisão tomada. 34. Que coisa linda. Respondeu Davi a Saul. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Olha comigo. Por quanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Eita, irmãos, aquilo aqui é uma fé petecostal de Davi. Fala que não é, não é? Eu vou, essa batalha é minha. Deus me livrou. Eu não só sei tocar harpa, não. Viu, Saul? Eu sou um pastor valente de ovelhas. Quando nós precisamos, irmãos, de uma motivação correta. O rei estava diante de alguém com motivação correta para lutar. Mas ele estava tão perdido, que olha a motivação que o rei ofereceu. Voltando os olhos para o versículo 25, diz assim. E diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas. Que coisa boa. Ficar rico de uma hora para a outra, só para matar um. Ilegal. Todo acobertado, não precisa nem de indulto. Ficar rico. Olha a motivação para vencer a batalha. Quantas pessoas estão assim motivadas na vida? Não para ter uma visão correta do que Deus está fazendo. Não a motivação correta de lutar. Porque Deus é que garante a vitória. Mas às vezes motivada apenas pelo dinheiro. Mas olha, caminha mais. Esse rei estava maluco. Ele fala assim, olha. O rei acumulará de grandes riquezas. Ainda diz. E lhe dará por mulher a filha. O homem estava desesperado mesmo, não é? Qualquer um que matar serve para ser gerro dele. E eu tenho certeza que não foram porque a filha dele era feia não. Tá gente? Ele ia agora ter poder. Ele poderia sair de uma classe. normal, pebleu, para se assentar com os príncipes. Para ser alguém agora da família real, da linhagem real. Ele oferece dividir a sua mesa. A sua realeza, a sua realeza, o seu poder, a sua glória. Olha que motivação. Parece tão atual para os dias de hoje. Porque a Bíblia, irmãos. Ela já está atualizada amanhã. E ele diz mais, irmãos. Ele oferece o sonho de consumo. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim, olha. Olha o que ele diz lá. E a casa de seu pai, isentará de impostos em Israel. Eita apresentão, não é irmãos? Não pagar mais imposto. A gente trabalha cinco meses e quinze dias por ano para pagar imposto. Isso é um sonho de consumo. Mesmo assim, não apareceu ninguém. Porque a batalha parecia perdida. Ninguém queria dar sua vida para enfrentar o gigante filisteu. Mas a motivação de Davi, era que o Senhor o colocou no desafio. E que o Senhor haveria de livrar. Mas que coisa maravilhosa, irmãos. Para transformar uma batalha perdida em vitória. Primeiro, precisamos ter uma visão correta. Segundo, uma motivação correta. Terceiro, atitudes corretas. Saúl, quando se convenceu, olha o que Saúl faz. A cabeça de Saúl não estava mesmo no lugar. E a palavra do Senhor diz, que quando ele ouve o discurso de Davi, ele ficou sem reação nenhuma. E aí diz mais agora. 38. Saúl vestiu a Davi com a sua armadura. E lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze. E o vestiu de uma coraça. Quando ele viu que não podia vencer Davi, com a motivação de Davi, ele disse, vai, o Senhor seja contigo, mas vai com a minha armadura. Imagine a cena. Davi pequeno, Saúl grande, botando uma armadura em Davi. E Davi aceita fazer todo esse papelão. Coloca nele a armadura. Dá uma espada. E o texto, irmãos, diz a verdade. É aqui mesmo. Não estou inventando nada. Diz assim o texto, versículo 39. Davi singiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saúl, não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Primeira atitude, irmãos, que Davi toma aqui, é não lutar com as armas que Deus não lhe deu. O Senhor tem armado o seu povo. O Senhor tem dado as armas de luta do seu povo. Davi repetiu isso quando enfrentou aqui o duelo diretamente. Tu vem contra mim, com escudo, com espada, com lança, e eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor o salva, não com lança, não com escudo, não com espada. Quantas vezes, irmãos, nós estamos tão entristecidos, vivendo uma vida tão infeliz, sem alegria, sem prazer, porque nós estamos teimando em lutar com armas que o Senhor não nos deu. O Senhor não nos deu, irmão. Eu fui fazer uma visita aqui, passei uns dias poucos, mas agradáveis, na casa de um colega aqui, e ele gosta de dar tiro, aqueles tiros de alvo, aquelas coisas de alvo assim, sabe? E eu fiquei empolgado com aquilo. E aí, meu filho, para dar uns tiros, eu não me lembro que eu tinha dado um tiro já em, de alguma coisa, e botou a arma na minha mão, tudo direitinho, com toda a segurança. Colocou lá uma caixa, com uma caixa de leite, uma distância bem próxima assim, botou aqui, aqui, pastor, segurou e falou assim, está vendo, pastor? Eu digo, estou, irmãos, foi três tiros, eu não acertei nada. Ele insistiu mais uma vez, fica mais perto, e nada. E eu pareço, não ia deixar ele sem bala, ele ia ter que gastar muito dinheiro, para colocar lá, direitinho. Mas irmãos, uma arma na minha mão, não vai dar nada. Nós não podemos lutar com armas, que o Senhor não nos deu. Quais são as armas, que o Senhor te deu, querido? a tua batalha. Davi tirou, eu não posso andar com isso. E olha o que Davi faz, segunda atitude, ele era pastor, e lutaria com as armas de pastor. Olha que coisa linda, versículo 40, leia comigo, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro, e após no ofoge de pastor, que trazia, não é? E após no ofoge de pastor, que trazia, a saber, no surrão, lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Terceira atitude, irmãos, não espera o inimigo crescer, para cima de você, vá logo, e enfrente o bicho. Vá logo. Davi não ficou esperando, ser chamado, ou aquele, cara começar a zombar antes, ele já foi-se chegando. Que coisa maravilhosa, irmãos. E quando isso acontece, nós vemos, irmãos, a quarta lição, de uma batalha perdida, transformada em vitória. É tudo, para a glória, de Deus. Que maravilha. Ele agora sai, irmãos, ele está entregue totalmente, nas mãos do Senhor. A batalha, o duelo começou. E a palavra do Senhor disse, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus Deus, amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, venha a mim, darei tua carne, as aves do céu, e as bestas feras do campo. Ele usa as mesmas armas, que estava usando, contra o exército de Israel. Mas agora, ele está enfrentando um jovem, com o coração motivado, com a visão correta, com a atitude correta, e sabia, que aquele duelo, era para a glória de Deus. Não funcionou com Davi. Ele, grita contra Davi, e Davi grita contra ele. Maravilha gente, ô rapazinho bom, arretado Jesus. Diz assim, a palavra do Senhor, irmãos, olhando para o texto, Davi porém, disse ao filisteu, tu vem contra mim, com espada, e com lance, e com escudo, eu porém, vou contra ti, em nome do Senhor, dos exércitos, o Deus exército de Israel, que tem afrontados, hoje mesmo, não é amanhã não, é hoje, hoje mesmo, que maravilha, o Senhor te entregará, nas minhas mãos, feritei, tiratei a cabeça, e os cadáveres, no arraial dos filisteus, darei, hoje mesmo, de novo, as aves do céu, e as mesmas feras da terra, e toda a terra, saberá, que há Deus, em Israel, que coisa maravilhosa, irmãos, louvado seja o Senhor, que coisa maravilhosa, a luta é dele, a glória é dele, a vitória é por intermédio dele, ele diz ainda, no versículo 47, saberá, toda esta multidão, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor, do Senhor é a guerra, e ele vos entregará, em nossas mãos, sucedeu, que dispondo-se o filisteu, a encontrar-se com Davi, ele agora viu, que não tinha mais jeito, eu vou ter que enfrentar, esse menino, e parte para cima de Davi, que duelo acontecendo, dispondo-se o filisteu, 48, a encontrar-se com Davi, este se apressou, deixando as fileiras, e correu de encontro, ao filisteu, Davi meteu na mão, o alfoge, e tomou dali, uma pedra, e com uma funda, lhe atirou, e feriu o filisteu, na testa, a pedra encravou-se, lhe na testa, e ele caiu, com o rosto em terra, olha que coisa maravilhosa, irmão, 50, assim prevaleceu Davi, contra o filisteu, com uma funda, e com uma pedra, armas de Deus, e o feriu, e o matou, porém não havia espada, na mão de Davi, pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desempaio-a, e o matou, cortando-lhe com ela, a cabeça, olha que lindo, vendo os filisteus, que era morto o seu herói, fugiram, ô irmãos, quando a batalha vira o jogo, aquele jogo está meio perdido assim, né, e vem a porrogação, e o time vira, isso é coisa boa demais, aí agora, todo mundo já ficou animado, foi contagiado irmãos, a batalha agora, é outra visão, agora, a luta, está se desvendando, e o texto diz, o 52, então, os homens de Israel e Judá, se levantaram, e jubilaram, e perseguiram, os filisteus, eita, aquela homemada agora, com vontade de brigar, com vontade de ganhar, eita Jesus, é coisa boa meus irmãos, seja qual for a batalha, mesmo que pareça perdida, Deus nos garante a vitória, prevaleceu Davi irmãos, e eu quero finalizar amados, que quando tudo isso acontece, Saúl meio atordoado, vê todo aquele movimento, ele esqueceu, quem era o pai de Davi, ele queria saber, quem era o pai de Davi, ele esqueceu, que ele mandou lá, buscar Davi na casa do pai, que o pai mandou Davi, lá para o palácio, para cantar para ele, para tocar para ele, mas agora ele sai, e sai assim atordoado, versículo 55, quando Saúl, viu sair Davi, e encontrasse com o filisteu, disse a seu general Abner, comandante do exército, de quem é filho esse jovem? Abner respondeu, tão certo, como tu vives rei, eu não sei também, foi Abner que foi buscar lá, e esqueceu também, quem era o pai de Davi, eita Minésia desgraçada, esqueceram quem era, disse o rei, pergunta, pois, de quem é filho esse jovem? Voltando Davi, de haver ferido o filisteu, Abner o tomou, e o levou a presença de Saúl, trazendo ele na mão, a cabeça do filisteu, então Saúl lhe perguntou, de quem é filho o jovem? Respondeu Davi, filho de teu servo, Gessé, o Belimita, o Zé ninguém, vira alguém, irmãos, Deus continua nos dando vitória, eu realmente não sei, qual é a tua luta, a batalha que você está tendo agora, eu quero dizer para você, ela pode ser vencida, mas não será a última, outras virão pela frente, mas eu não sei, que tipo de batalha, vai vir pela frente, mas eu quero dizer para você, que a regra é a mesma, tenha uma visão correta, tenha uma motivação correta, tome atitudes corretas, e faça tudo para a glória, é Ele irmãos, a glória, é Dele, fiquemos em pé, eu quero orar nesse momento, com você, e depois já passo aqui, para o dirigente da continuidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ó Deus, tem pessoas, não só dentro desse templo, mas também acompanhando em casa, que estão enfrentando duras batalhas, ataques sobre ataques, gigantes que se levantam, medo e temor, a movimentação política, a movimentação do poder, das ideologias, gigantes e mais gigantes, ó Pai, que se levantam contra nós, e contra a Tua igreja, mas Senhor, nos dá a visão correta Senhor, ampla, nítida, motivação no coração, de continuarmos lutando, as batalhas de Deus, porque Deus luta nossas batalhas, mas também Senhor, dá a Tua igreja, a ousadia, de atitudes corretas, de lutar com as armas, que o Senhor tem dado a igreja, que a igreja louve, adore o Senhor, que a igreja de joelho, caminhe firmemente, em busca da vitória, não permita, que nenhum abatimento, ó Pai, que nenhuma história passada, nos tire a alegria do presente, e a certeza da vitória, que o Senhor nos garante, que o Teu nome, seja glorificado, assim naquele duelo, ó Pai, que nós ouvimos nesta noite, como se acontecesse, neste dia, neste domingo, e toda a terra, saberá, que há Deus em Israel, obrigado Senhor, por cada vida, neste santuário, ó Pai, alegria o nosso coração, com a certeza da vitória, nós oramos em nome de Jesus, amém. amém.